vai 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 cacilda não vai meu vai não vai na fé cacilda vamos meu é só uns 10 metros vamos vamos sem cagar vai meu vai 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 vamos 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 meu tem uma reta aqui não mas se eu cair aqui eu vou ficar lá embaixo já caiu não é meu o cintinho inseguro se toca na grama que foda já vai no embalo já vai no embalo essa é pequena vai se fuder aqui vai tá louco tá louco quero ver descer toda direto tá louco tá louco para a liga tá louco né não é mais todo mundo